Se eu pudesse eu faria isso tudo de novo Pela janela eu curtia seu rosto, gata Onde foi que parou o nosso sonho? Só tem o respeito que hoje eu imponho Eu não posso fazer minha vida girar Mas em torno do seu mundo, gata Eu quero ter você, mas não posso ficar Nem um minuto, se não, não responde por mim Isso mata por dentro e tu sente que eu sinto, que eu sei Tu é hoje o que eu te criei Meu sonho é rua, madruga na rua Silêncio me cura, me gruda e me suga Talvez tenha um motivo pra isso Ou quem sabe eu já tenha outro vício Como pode ser tão bom? Mas também como pode ser ilusão? Onde que eu vou encontrar minha melhor visão? Agora vou deixar rolar, os ventos me dirão Que já tá tarde, cedo pra eu fazer minhas vontades Então tô de passagem Nina, se tu quer então vem Que eu te pego bem melhor que todos os caras que já deitaram contigo Eu conheço seus defeitos, suas manias bobas, eu me identifico Vê se não perde o juízo, meu bem Diz que eu falo demais e quando a noite cai você liga pra quem? Mas eu tinha tanto pra dizer, prefiro esconder Nem me lembro quantos versos fiz pra me reguei Sobre os nossos casos do passado, planos do futuro Estarão guardados, pichados de muro em muro Eu tinha tanto pra dizer, prefiro esconder Nem me lembro quantos versos fiz pra me reguei Sobre os nossos casos do passado, planos do futuro Estarão guardados, pichados de muro em muro Sem idade Pra ficar aturando, briga, buba Até tarde É essencial minha liberdade Você pensa que é quem gata Me desculpa, mas isso não é bom pra ninguém Não, eu prefiro te ver calma Assim vejo sua alma Como pode ser tão bom Mas também como pode ser ilusão Onde que eu vou encontrar minha melhor visão Agora vou deixar rolar, os ventos me dirão Que já tá tarde Cedo pra eu fazer minhas vontades Então tô de passagem Minas, se tu quer, então vem Que eu te pego bem melhor que todos os caras que já deitaram contigo Eu conheço seus defeitos Suas manias bobas, eu me identifico Vê se não perde juízo, meu bem Diz que eu falo demais E quando a noite cai, você liga pra quem? Mas eu tinha tanto pra dizer Prefiro esconder Nem me lembro quantos versos fiz Pra me reguei Sobre os nossos casos do passado Planos do futuro Estarão guardados Pichados de muro em muro Eu tinha tanto pra dizer Prefiro esconder Nem me lembro quantos versos fiz Pra me reguei Sobre os nossos casos do passado Planos do futuro Estarão guardados Dos pichados de muro em muro Sem idade Pra ficar aturando Briga bomba até tarde É essencial minha liberdade Você pensa que é quem gata Me desculpa, mas isso não é bom pra ninguém não Eu prefiro te ver calma Assim vejo sua alma Achei 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 Achei